Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a Onda Oeste Multiplataforma. Eu sou a Marisol e está no ar, a partir de agora, o nosso programa Mulheres. Vocês já sabem que todos os sábados nós recebemos aqui uma convidada maravilhosa para falar sobre um assunto específico. E hoje nós vamos conversar sobre fonoaudiologia. Lógico que, por ser uma área tão extensa, nós escolhemos algumas coisas para contar para vocês. E eu recebo aqui hoje a Kelma Costa. Muito bom dia, Kelma! Tudo bem? Bom dia, Marisol! Tudo bem? E você? Tudo bem! Coloca o microfone! Isso! Uma do sol, bom dia! Eu sempre esqueço de usar o microfone. Tudo bem, não tem problema. Tudo bem! Então, muito prazer, Marisol, estar aqui com vocês novamente. Obrigada! Prazer é todo nosso, viu? Muito bom dia para você, para os nossos ouvintes, para todos vocês que estão aí em 100,3 no seu radinho, para você que está ouvindo a gente e acompanhando em áudio e vídeo também pela TV. Muito bom dia, viu, pessoal? Kelma, é o seguinte, muita gente sabe ou não sabe do que se trata a fonoaudiologia? O que é essa ciência? Sim! Infelizmente, eu digo assim, até hoje tem pessoas que às vezes perguntam, né? Qual que é a sua profissão? Eu sou fonoaudióloga. O que é que você faz? Né? Ainda existem essas perguntas. A fonoaudiologia é uma ciência que ela trata da comunicação humana, aperfeiçoamento dos padrões de fala, linguagem, voz. E a fonoaudiologia, o Mário, ela é desde o nascimento até o envelhecimento. Então, a fonoaudiologia, ela está presente em todas as idades, em todas as áreas, tá? Que coisa maravilhosa! Kelma, conta pra gente, só por caso alguém não te conheça ainda, você é daqui da cidade, morou aqui a vida toda, conta um pouquinho pra gente. Eu sou de Piuí, nasci aqui, né? Eu estudei, mudei pra Franca em 1988 e estudei, me formei lá, vivi por lá uns 10 anos e em 2015 eu retornei pra Piuí novamente. É bom voltar pro Ninho, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É muito gostoso. O Ninho é uma cidade muito boa, é uma cidade carinha mesmo, né? É a cidade carinha, exatamente. É a cidade carinha, né? Kelma, vamos falar agora então de dicção, né? Como eu faço pra ter uma boa dicção e também uma expressão, assim, melhor, que eu possa me expressar melhor pra que as pessoas entendam exatamente o que eu quero dizer? Onda, pra isso, existe o que? Cursos de oratória, exercícios, né, que vão fortalecer musculatura facial, musculatura de língua. Então, o que que acontece? Aí, você vai ter o que? Uma melhor motricidade, ou seja, você vai, esse conjunto, né, de músculos, ele vai agir de uma forma mais harmônica, mais precisa e, assim, você vai ter uma dicção melhor, uma expressão melhor. E tem uma idade, assim, pra realizar uma avaliação fonoaudióloga? Sim. Fonoaudiólogica. Fonoaudiólogica, desculpa. Não, tranquilo. Sim, por exemplo, crianças até dois anos de idade que não conseguem formar frases, que não desenvolveram a linguagem, né, a fala em si, é um momento de atenção, né, de uma avaliação, ou mesmo, às vezes, até antes, né, dependendo do que que tá acontecendo ali, do que a criança tá apresentando, qual a demanda, né, que ela tá apresentando. Então, é necessário, sim, que faça uma avaliação, porque quanto mais precocemente, né, ter a intervenção, melhor vão ser os resultados. Me fala uma coisa, as crianças dão sinais visíveis, assim, é fácil de entender que ela tá com algum probleminha? Você fala de audição? Sim, porque às vezes você chama, a criança não atende, às vezes a criança coloca uma televisão mais alta pra ouvir. Entendi. São pequenos sinais mesmo. São pequenos sinais. Na escola, às vezes a criança não consegue interagir, né, não consegue, às vezes, acompanhar o conteúdo. Entendi. Então, assim, são, né, pequenos sinais que devem ficar atentos, sim. E como que eu posso melhorar a minha comunicação e o relacionamento interpessoal através da fonoaudiologia? A fonoaudiologia. Porque a gente sabe que relacionamento interpessoal é uma coisa que pega muita gente, né? Sim, sim. Ô, Mari, quando você tem uma boa comunicação, uma boa dicção, você interage bem melhor, né? Por quê? O que que acontece? Se eu não tenho uma boa dicção, se eu não falo bem, eu vou ter, às vezes, até vergonha de me expressar. Aham. Então, a fonoaudiologia, como ela trabalha com a comunicação, com a expressão oral, ela ajuda, né, muito nessa questão de ter uma boa comunicação. E você tendo uma boa comunicação, você vai se interagir, assim, né, de uma forma bem melhor. Então, digamos, né, atrás dos bastidores, né, da TV e tudo, você, como é uma profissional, né, da comunicação, você sabe o quanto isso é importante. É verdade. Para transmitir a sua mensagem, né? Com certeza. A gente, eu estava pensando aqui numa outra pergunta, porque muita gente, quando a gente fala em falar bem, muita gente pode confundir com usar palavras difíceis, de ter um vocabulário muito vasto, e não é bem isso, né, que nós estamos querendo dizer. Não. É também, mas é mais a maneira clara de se expressar, né? Exatamente, né, expressar com clareza, né, ter os cuidados com a voz, né, não ter aquela voz abafada, aquela voz que não é audível, né, para o ouvinte. Então, assim, uma dicção precisa que o outro vai compreender, né, a tua fala. E, assim, você vai se interagir de uma forma, né, mais tranquila, mais saudável, mais, né. É verdade. Você vai se fazer e ser bem entendido, né. Exatamente. Porque a comunicação, a gente sabe disso, né, a falha da comunicação está exatamente aí. Às vezes eu digo uma coisa e a outra pessoa entende de outra maneira. Eu costumo usar uma frase que deve sair do seu tempo também, o Chacrinha, ele sempre dizia, né, quem não se comunica, se estrumbica. Se estrumbica. Então, assim, a comunicação, ela é importantíssima, né. É verdade. E essa, e a fonodiologia, ela nos ajuda aqui a se expressar melhor. Exatamente. E a gente está falando de profissionais, até, assim, professores, né, pessoas que usam a voz muito e que tem toda uma técnica para você fazer isso, né. Exatamente. Sem se machucar. Sem se machucar. É, isso mesmo. Bom, um outro assunto muito importante aqui também, que as pessoas perguntam muito e acontecem muito, é sobre a deglutição, né. Sim. O que que significa essa palavra, para a gente começar a desmistificar tudo isso? Deglutição, né, o ato de engolir, tá. Então, essa é, né, a deglutição se refere ao ato de engolir. Sim. E me fala uma coisa, quais são os sintomas mais comuns quando as pessoas começam a ter problemas de deglutição? E quais são as idades que isso pode acontecer? Bom, pode ocorrer em qualquer idade, tá. É, tosse ao alimentar, engasgos, tá. E esses problemas de deglutição, a gente dá o nome de disfagia, tá, que é dificuldade de engolir, né, de deglutir. Uhum. E isso é perigoso para a pessoa que tem? Sim, bastante. Bastante. Por quê? Porque uma bronca-aspiração, tá, ela pode levar o quê? A uma pneumonia. Entendi. E, às vezes, o engasgo pode também até levar a óbito. É verdade. É verdade. Então, são, assim, atenção que tem que dar bastante mesmo. E o que é que acontece? As pessoas que têm traumatismos, doenças neurológicas, AVC, Parkinson, Alzheimer, né, podem vir a ter problemas de deglutição. Olha só. E crianças? Também. Também. Olha. Quais são as possíveis causas, né, dos problemas de deglutição? Então, é o que eu, né, falei com você agora. Pode ser o quê? O próprio envelhecimento, tá, doenças neurológicas, né, e como Parkinson, o Alzheimer, né, como eu disse, pode estar aí ocorrendo, né, provocando esse problema de deglutir aí, de engolir. Então, pessoal, agora chegou a hora da gente ouvir duas musiquinhas. A gente volta já com a Kelma falando mais pra gente sobre deglutição. Nós ainda vamos conversar hoje sobre gagueira também. Então, se você tem alguém na família, conhece alguém, fique ligadinho. A gente volta já já. Esse é o programa Mulheres. Já estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Hoje, recebendo a fonoaudióloga Kelma Costa aqui. Nós já conversamos sobre várias coisas e no outro bloco nós começamos a falar sobre deglutição, né, uma coisa tão importante que acomete tantas pessoas. E agora, Kelma, a minha pergunta é, como que é feito o diagnóstico desses problemas de deglutição? É uma avaliação fonoaudiológica, né, e tem exames específicos, né, como a vídeo deglutograma, que são exames, assim, em tempo real, né, que avalia as estruturas, né, anatômicas. E também a gente oferece o alimento. Isso que eu ia perguntar, a gente come nesse exame? Isso, aí oferece o alimento, né, e vai avaliando, né, a deglutição ali em tempo real, com manobras e consistências diferentes, né, acompanhado pelo fonoaudiólogo. Olha só, e qual é o papel da fonoaudiologia no tratamento desses problemas de deglutição? Olha, a fonoaudiologia, ela vai fazer o quê? Ela vai fortalecer a musculatura, né, de língua, né, das estruturas, lábios e tudo. Por quê? Porque são todos os músculos envolvidos na deglutição. Sim. E também realizar manobras, né, facilitadoras aí no ar para deglutir. Entendi. E quais são as estratégias de modificação da dieta ou que podem ser recomendadas para as pessoas com esses problemas de deglutição? Olha, pessoas com, né, disfagia, né, com problemas de deglutição, geralmente a gente, às vezes, antes, né, até fazer essa transição, porque geralmente vem pessoas acometidas por AVC, né, doenças neurológicas e o que que acontece? São pessoas que estão ainda em uso de sonda nasogástrica e precisa de uma, de, né, da transição para alimentar via oral, né, ou seja, pela boca. Até então, a gente utiliza o quê? O pastoso, né, comidas pastosas. Usamos, às vezes, o espessante em líquidos finos, como suco, água. Então, você ajuda essa mudança que a pessoa, às vezes, a pessoa que estava acostumada a mastigar, ela vai passar a ter uma outra dieta. Outra dieta. Por que o pastoso? Porque ali a pessoa, às vezes, ainda não consegue a mastigação correta, ainda não está, né, essa liberação, tá? E, geralmente, assim, o AVC tem ocorrido bastante, infelizmente, né, infelizmente tem ocorrido bastante. E aí, vem, né, acompanhado, por quê? Porque é neurológico, né, a questão da deglutição. Onde que o fonoaudiólogo atua, né, retirando, fazendo a retirada dessa sonda e essas estratégias alimentares, que seja o pastoso, o uso, né, do espessante, né, em quantidade de alimentos. E a nutricionista, também, junto com o fonoaudiólogo, lhe acompanhando. É multidisciplinar, nesses casos, né? Multidisciplinar, exatamente. E me fala uma coisa, eu fiquei sabendo que até para a cirurgia bariátrica, vocês ajudam. A fonoaudiologia está ali no meio também. Eu estava te falando isso porque eu fiquei, assim, ó, de boca aberta. Não imaginava isso. Agora, conta para a gente, por que que a fonoaudiologia também está inserida na bariátrica? Ó, você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você vai fazer, você vai ter um novo estômago, digamos assim. A fonoaudiologia, ela vai atuar aí na reeducação da mastigação, tá? Olha só. Por quê? Porque tem que se adaptar a esse novo estômago, tá? E uma mastigação adequada, quanto mais você mastiga, mais você absorve, né, os nutrientes do alimento. E assim, você vai ter, também, uma melhor digestão. Olha só, gente, é sensacional, né? A fonoaudiologia é sensacional. E a gente descobre muitas coisas, esse programa é especial por causa disso também. Às vezes a gente pensa que vai falar sobre alguma coisa, um assunto, e quando vê no meio da pesquisa, né, que a gente faz antes de vir, você descobre um mundo completamente diferente. Uma coisa maravilhosa. E me fala uma coisa, tem pessoas, às vezes, que te procuram, por exemplo, ah, eu como muito rápido, aprendi desde criança dessa maneira, eu gostaria de me reeducar nessa parte. É difícil, também, essa reeducação? Não, não é. A gente faz a proposta, o plano terapêutico, exercícios, e existe, assim, né, o treino, tá? Olha eu usando interjeições. Existe o treino, né, dos exercícios, e não é, não é difícil. Aí, ó, tá vendo? É muito importante a mastigação, né? Isso, a mastigação é muito importante. Até pra face, porque se você tem uma mastigação bilateral, você pode vir a ter uma simetria de face. Olha só. Porque você vai trabalhar apenas a musculatura de um lado. Então, é interessante, né, que a mastigação seja bilateral, que você vai trabalhar, né, a musculatura de um lado e de outro. É verdade. Gente, você não tem noção, vou contar um segredo aqui, porque eu não aguento, não tô me aguentando. Eu descobri com ela que até essas ruguinhas e tudo mais aqui do rosto, você consegue acabar com isso fazendo exercício. Maravilhoso. Só que isso vai ser assunto pra outro programa, né? Sim, outro programa a gente vai especificamente falar da fanodiologia estética. Gente. Podemos até passar alguns exercícios, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Eu nunca imaginei isso. Ó, ruguinhas, meu bem, é porque você não tá fazendo exercício na face. Isso. Simples assim. Simples assim. Maravilha, meu Deus. Bom, chegou a hora agora da gente falar sobre um outro problema muito recorrente, né? E é um problema que tem até filme, tem um filme muito famoso, chama O Discurso do Rei, que fala sobre esse problema e nós queremos falar agora sobre gagueira, né? É um problema que deixa as pessoas com vergonha, muita gente deixa de se comunicar por causa disso, por causa dessa dificuldade, né? E como que a fanodiologia pode ajudar na gagueira? Olha, a gagueira, pra gente entender, é um problema neurobiológico, ou seja, é neurológico, tá? É como se a sinapse desce o curto-circuito, digamos assim. Entra a linguagem associada aos movimentos motores da fala, tá? Isso tudo cerebral nessa programação da fala. Aí, onde que a pessoa, às vezes, tem as repetições, os interjeições. E a fanodióloga, ela vai ajudar o quê? A adequar esse padrão de fala, né? A ter a fluência, a ter uma fala contínua. E assim, quando, por exemplo, quando as pessoas, elas têm esse... Porque muita gente vê alguém gaguejando, fala assim, respira, fala mais devagar, às vezes acha que é a ansiedade da pessoa, então não tem nada a ver. Isso é neurológico. 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 Só que a gagueira, por si só, ela vai trazer o quê? Ansiedade à pessoa. Às vezes uma baixa autoestima, uma ansiedade. E onde aí que a gente solicita, né? A ajuda do profissional, do psicólogo, pra acompanhar. Porque a melhor forma é também aceitar a gagueira. E ela pode, assim, a gagueira, né? Mari, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Ela tem tratamento. Ela melhora. Melhora. E a pessoa passa a falar com padrão de fala melhor, com mais fluência. E isso tudo a fanodióloga vai estar ajudando aí, nesse aspecto. E me fala uma coisa, é verdade que as pessoas que têm gagueira, quando elas cantam, elas não gaguejam? Verdade. Isso aí é uma pergunta que não quer calar. Todo mundo faz essa pergunta. Por quê? Porque já é uma fala decorada, não tem que se expressar, usar a expressão. Então, ele se sente mais seguro. Olha só. Ao cantar. Agora, quando é uma fala espontânea, quanto mais espontânea, mais está propício a gaguejar. Olha só. E quais são as estratégias de comunicação que podem ser úteis para as pessoas que gaguejam? Olha, é falar mais devagar, ler para si próprio, assim, voz alta. Sim. Então, tem várias estratégias, né? Trabalhar o padrão respiratório e a fanodióloga. A fanodióloga. E a fono. E os exercícios. E os exercícios, né? Para quê? Para adequar, para que possa falar no quê? Porque a fluência é uma fala contínua e suave. E aí, a fanodióloga vai estar ajudando, né? Através de exercícios específicos, que é para cada indivíduo, não é uma terapia que seja para um e ela vai para outro, não. É específico para aquela pessoa. Entendi. E a gagueira pode ser completamente curada? Se não, quais os objetivos realistas, né? Do tratamento. A gente já falou sobre isso, né? Já o que a gente acabou de falar sobre isso é o quê? Adequar, né? A pessoa ter um padrão de fala, né? Com uma fluência, né? Readequar essa fluência, né? Voltar a pessoa a falar com mais fluência. Pois é. E como que a gagueira pode afetar a vida social e profissional, né? Principalmente de uma pessoa e o que pode ser feito para ajudá-la? A pessoa que gagueja, geralmente ela fica mais tímida, mais retraída, né? Porque as pessoas não os observam. Sim. Somos observados. A forma de falar, de comunicar. E aí, o que que acontece? Afeta, às vezes, o quê? Uma comunicação, uma... Uma palestra, talvez. Uma palestra, uma... Apresentação na faculdade, né? Uma apresentação na faculdade, tá? Eu vou até dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele teve esse problema. Fazia faculdade, né? Possuía gagueira. E todo assim... Aí, ele não apresentava os trabalhos e tudo. Então, foi feito um trabalho com ele, tá? E ele voltou a apresentar esses trabalhos. Fazer por quê? Porque é muito importante também aceitar a gagueira. Com certeza. Aceitação da gagueira. Porque, assim, não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento melhora, com certeza. Melhora muito, né? Esse padrão de fala, essa fluência. Isso é muito bom. Bom, pessoal, chegou a hora da gente curtir mais duas músicas. A gente vai pra um rápido intervalo. E voltamos já com a Kelma falando agora sobre audição. Você usa muito fone de ouvido? Escuta tudo muito alto? Então, a gente vai saber se tem algum problema ou não. É no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, já no terceiro bloco. E a minha convidada de hoje é a Kelma Costa. Ela é fonoaudióloga e tá aqui falando de muitos assuntos importantes pra gente. Nós já conversamos sobre a adicção, sobre a expressão oral, né? Da gente. Nós já conversamos também sobre outros assuntos aqui. Já conversamos sobre gagueira, já conversamos sobre deglutição. E agora chegou aquela hora de nós falarmos sobre a audição, viu, Kelma? Muita gente deve te procurar hoje em dia por causa desses problemas também. Deve ser um dos mais recorrentes, né? Sim. Que você tem. Como que a gente percebe a falta de audição na criança, nas pessoas mais velhas? Como que a gente faz? Olha, criança, o que que acontece? Às vezes coloca uma TV mais alta, às vezes chama, não atende, tá? E a pessoa também mais velha, né? Ou seja, o adulto, o idoso, às vezes o isolamento, né? Não participar, às vezes, de uma rodinha de conversa, tá? Então, são alguns sinais, né? Que podem aí, né, tá sendo um problema auditivo, uma dificuldade pra ouvir. Pode acender um alerta, então, quando você perceber. Isso, isso. Às vezes é um som alto, às vezes a pessoa não, né? Você chama, a pessoa não te dá resposta, precisa de uma TV mais alta pra ouvir. São alguns sinais. E, Kelma, quando a pessoa começa a ter problema na audição, isso interfere na fala dela? Sim, sim, principalmente criança. Por quê? A gente aprende a falar ouvindo, tá? Então, são todos ligados, fala, né, é audição. Sim. Então, assim, se eu não ouço, nem nenhum som, como que eu vou aprender a falar? Entendi, é difícil reproduzir, né? Isso, exatamente. E quais são os principais problemas e causas hoje em dia, principalmente, que, assim, tô querendo falar hoje em dia, porque a gente vê 100% hoje das pessoas com fone de ouvido, andando com fone de ouvido, músicas altíssimas o tempo todo, sons de carro e moto, assim, tudo muito alto, né? Como, quais são esses principais problemas hoje em dia de audição? Existe aí, né, como você disse, a poluição sonora, né? Então, as pessoas, né, evitaram que ficaram expostas a ruídos altos, tá? É a fone de ouvido, né, usar, né, um período maior, né? Não usar em um período maior, ter essa restrição. Infecções de ouvido, né, também podem causar perda de tíbia. Por exemplo, vai nadar, então, usar um protetor, pra que não, né, entre água no ouvido, pra que não tenha, né, nenhuma infecção. Então, um excesso de cera também pode causar, né, uma dificuldade pra ouvir. Mas, são alguns fatos, né, que tá aí, que pode tá servindo de alerta, né, pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, um pouco mais específica. Por exemplo, a gente coloca, conecta o fone de ouvido no celular, vai, vai ouvir música. Sei. Qual seria, ali, o nível do volume ideal? Não o máximo, não o mínimo. Quanto, mais ou menos, ali, naquela barrinha seria o ideal pra gente? É aceitável, em um ambiente, até 85 decibéis, tá? Um ambiente, mais do que isso, você vai tá prejudicando a sua audição, vai tá o quê? Alterando as estruturas aí do seu ouvido, entendeu? Entendi. Me fala outra coisa, pode coçar o ouvido? Olha... Eu posso limpar o ouvido com botonete? Não, de jeito nenhum, você pode limpar a orelha, a esterna, ali, né, então, mais nada, o ouvido, você não coça nem com o cotovelo, tá? A gente tá falando da parte de fora que pode limpar, né, nada de enxergar, né? Nada, nada, por quê? Porque se você for usar o cotonete, o que que vai acontecer? Você vai empurrar a cera pra dentro, né? Sim. E você pode, às vezes, correr o risco de uma perfuração de tímpano. Entendi. Aí sim, você vai ter realmente um problema. Um problema, né? Me fala uma coisa, e como que a gente trata a falta de audição? A gente tava falando agora, há pouco, aqui nos bastidores, você tava me contando sobre a evolução dos aparelhos auditivos, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pras pessoas, porque, às vezes, tem muita gente que ainda imagina aquele aparelho grande, que todo mundo vai ver e tudo mais. Como que tá o tratamento hoje em dia e os aparelhos? Os primeiros aparelhos, Mário, eram enormes, né? Eram, assim, esteticamente, absurdamente... Grandes, né? Sem, assim, né? Sem noção mesmo, né? Da grandeza. Hoje, não. Atualmente, os aparelhos auditivos, eles são esteticamente, assim, maravilhosos, né? E são bem pequenos e de uma tecnologia, assim, bastante avançada, que vai atender o usuário de uma forma mais precisa, né? Sim. Você tava me contando, né? Que, antigamente, você ajustava aparelho com uma chavinha? Isso, isso. Isso, agora evoluímos bastante, né? Agora, esses ajustes são feitos, né? Pelo computador. Então, é tudo mais preciso, tudo mais tranquilo. Entendi. Bom, o importante é, qualquer sintoma que você tiver, procurar um profissional, né? Isso, exatamente. Tem perdas auditivas, quer dizer, são casos de cirurgia. Mas, quando não é, é um aparelho auditivo, né? E o aparelho auditivo é o que a gente chama de AASE, né? Que é o aparelho de amplificação sonora individual. Porque o aparelho, ele vai amplificar o som. Entendi. Mas, tudo de acordo com a perda, com o grau, né? De perda auditiva do indivíduo. Ô, Kelma, nós temos aqui muitos ouvintes que trabalham na zona rural com aquelas máquinas gigantescas e que fazem um barulho absurdo, assim, sabe? Sim. Quando eles mandam áudio pra gente, é difícil a gente escutar o áudio por causa do som de fora. Como que essas pessoas podem se prevenir? Usando protetor. O famoso IPI. Isso, o famoso IPI. É muito importante pra eles. Muito importante, né? As áudios que eu faço, que eu atento, né? As áudios ocupacionais, eu sempre oriento a usar o IPI. Não deixar de usar. São muitas horas, né? São. Pra gente terminar, um bate-bola rapidinho, assim, de mitos e verdades, tá? Diga, vamos lá. Maçã. É verdade que maçã ajuda a vós? Olha, ajuda sim. Por quê? Porque a maçã, ela funciona como uma esponjinha. Ela vai limpar o trato vocal. Entendi. Gelado, atrapalha a vós? Bastante. Jura? Juro. Não deve. E eu, por exemplo, eu evito muito tomar gelado. Por quê? Você tá falando, sua prega vocal está aquecida. Aí você ingere uma água gelada. Olha o choque térmico. É verdade. É verdade. E se você é alérgico, aí se você ainda é alérgico, você tem um agravante. Entendi. Certo? Certo. Então, tá bom. Kelma, infelizmente, agora a gente vai ter que encerrar o programa. Passa muito rápido, né? Bastante. Passa muito rápido. A gente fica aqui morrendo de vontade de ter um tempo mais pra conversar. Nós conseguimos tanto... A gente fica sabendo de tantas coisas. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi todo meu. Novamente, você veio a primeira vez com a minha colega maravilhosa, Simone, né? Agora voltou aqui. Me deu o prazer de te conhecer. Muito obrigada. De fono a dialogar com você também. Pois é. Eu falo fono a dialogar. É isso mesmo. Mas olha, eu que agradeço o convite. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Depois você promete que você volta pra gente falar sobre a estética? Com certeza. É só fazer o convite. É só agendar que estamos aí. Muito obrigada por você ter vindo. A gente sabe que é difícil disponibilizar um horário, ainda mais no sábado, né? Mas eu agradeço muito as portas do Oeste. Estão sempre abertas pra você. Muito obrigada. Quando você precisar, é um mercado importante. O que você precisar, nós estamos à disposição. Eu te agradeço muito, Madri. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Bom dia pra todos. Muito obrigada a todos vocês que nos fizeram companhia aqui hoje, nesse sábado. Daqui a pouquinho eu vou passar aí pra parte do rádio e a gente continua com o Sabadão da Onda. Um grande beijo pra todos. Esse foi o programa Mulheres desse sábado. Muito obrigada.